Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Você que não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever. E você que não me conhece, meu nome é Erika Santos, criadora desse canal, tá bem? Vou passar aqui, vou tentar ser o mais breve possível. Vou passar as informações. Hoje é um vídeo de vendas que acontece nos domingos, tá bom? E vou tentar aqui passar as informações para você que vai comprar comigo pela primeira vez, tá certo? Vamos lá. O telefone de contato eu vou deixar aqui na tela, que é para vocês me chamarem no zap, tá bom? Não precisa ligar, é só me chamar no zap com seu nome e CEP para poder eu calcular e você ver se compensa para você, tá bom? Porque se você me liga, não tem como eu te passar o álbum, você vai ter que vir no zap de qualquer forma, tá certo? Então, vamos lá. Chamar no zap com o nome e CEP. Gente, só venha, só me chame se você for comprar, porque senão eu acabo atrasando demais para o outro cliente que vai comprar, tá bom? Então, só venha se for comprar, tá? Pagamento só à vista por depósito bancário ou transferência, tá bom? Ainda não aceito cartão. Não reservo plantas para pagar depois, tá bom, gente? Essas plantas é para quem vai comprar hoje e finalizar a compra hoje, tá certo? Envio por Sedex somente, não envio por transportadora por enquanto, tá? Somente por Sedex, não envio por PAC. O frete é por conta do cliente, tá? Não é eu que coloco, o frete é tabelado pelo correio e é por conta do cliente. O meu banco é Caixa Econômica Federal, podendo você depositar na lotérica ou no banco mesmo. O valor mínimo para vendas é R$100,00 só de plantas, fora o frete, tá certo? Tô com a colinha aqui, era aí. O álbum com os valores e o cálculo do frete, gente, é somente aqui no WhatsApp, tá? Não farei isso no canal. E, gente, eu tenho plantas à venda somente nos domingos, tá bom? Não tá chegando nem na segunda. Então, durante a semana eu não tenho plantas à venda. Durante a semana eu já tô em outro trabalho, que é a costura, tá certo? Então, se você quer comprar, aproveita e venha hoje, no domingo, tá bom? Atendo até a noite. E os fretes, eu já falei, é tabelado pelo correio e eles variam entre R$27,00 a R$160,00 de acordo com a cidade, varia de acordo com a cidade. E antes de eu apresentar as plantas de hoje para você, vou deixar um trechinho aqui de um vídeo que uma cliente mandou para mim, que eu achei muito fofo e até mesmo tira dúvida de vocês que nunca comprou comigo, para vocês verem como que a cliente recebe as plantas minhas, tá bom? Então, fica aí para vocês assistir, é rapidinho. Aí já já eu volto para vocês mostrando aqui as plantas desse álbum, tá certo? Olá, pessoal, tudo bem? Queria mostrar para vocês a primeira compra que eu fiz pela internet de suculentas. Comprei da Morena Flor, lá de São Tomé, que é a primeira de muitas, olha. Ela vem tudo embaladinha, tudo bonitinho. E ainda, para me dar sorte, eu ganhei o sorteio das quatro minhas. Muito legal, né? Então, Erika, obrigada por ter mandado para mim todas. Não vou abrir agora, senão o vídeo fica longe, mas queria agradecer do fundo do meu coração. Adorei, adorei, adorei comprar. Nunca tinha comprado a primeira vez que eu comprei. Maravilhas. Então, gente, viu aí a cliente que recebeu as plantas? Então, é dessa forma que eu mando, dessa forma que eles recebem. Para você que nunca comprou comigo e tinha dúvidas, tá bom? Vamos lá. Então, gente, vou começar aqui, olha. Eu tenho uma rubela pequena e outra grande. Eu tenho aqui a Starlight, duas. Algumas eu vou ter mais de uma, mas na maioria não é somente uma, tá? Vou ter melaco, essa e essa. Vou ter mais uma Starlight. Então, três tamanhos diferentes. Vou ter aqui Margarete Rappin, duas. Essa lindona, só uma. Quem eu souber o nome, eu falo, tá, gente? Órion, vou ter três. Laurence, eu vou ter mais de uma. Jadeita. Teve uma cliente que quis uma Jadeita e eu tentei conseguir, não consegui a semana passada, mas a semana eu encontrei uma somente. Tá difícil a Jadeita, viu? Ah, eu tenho essa... Eu não sei se é uma Órbia, se é uma Huérnia, se tá pele, eu acho que é Órbia. Ela tava com flor aberta, então vocês olhem bem aqui, ó. São quatro hastes, porque no álbum ela vai estar de assim, ó, só mostrando a flor. E tem outro botão ali pra sair. Tenho aqui essa Kalanchoimim, um alemão. Tenho um rabo de gato. Tenho a Hobbit. Green Rose. É, Pulidones. Cali Argêntia. Híbrida Cinza. Tenho essa lindona aqui, que eu tenho uma menor ali, que eu vou mostrar. Eu tenho o Vanbrim ou Derenberg, porque são sinônimos. Eu tenho aqui esse Senécio Azul. Desculpem a iluminação, o sol tá bem de frente. É, essa Crássula aqui... Ah, que eu esqueci agora, me perdoem. Tenho esse Palito de Fogo aqui, que eu chamo, que é a Euphorbia Enterófora. Tenho essa Jade aqui, maravilhosa. Tenho essa Capitela Campfire. Tenho essa Híbridazinha. Tenho essa Híbrida da Cante, que tá maravilhosa. Só tenho uma. É, a Fang. Híbrida Cinza, que com várias cabecinhas. Tenho esse daqui, que é um Sedum Fosforum, se eu não me falho a memória. Tenho esses dois aqui, ó, que é redondinho. E esse daqui, que é bicudinho. Deixa eu dar a volta agora. Tenho aqui uma Maia Len, somente uma. Tenho o Angel, tenho duas. Tenho essa daqui, que é a Limifolia Twist, a Limifolia Escabra, Haworthopsis, Haworthopsis, Haworthia e Haworthia. São diferentes, né? Tenho a Planta Diamante, tenho duas, dois aqui, diferentezinhos um pouquinho. Tenho a Mira, a Mira não falta, né? Num álbum. Tenho essa daqui, que é a Anacampseiros Rufenses. Hoje eu tenho essa daqui, que é a... Como chama essa aqui, marido? Você falou aquela hora, eu já me esqueci. Letizia. A Letizia, eu vou ter quatro rosetas da Letizia. Tenho aqui uma Gilva. Tenho aqui uma Super Boom. Tenho aqui, acredito que seja a Cubanita, essa daqui, aquelas pequenininhas são diferentes, né? Parece. Tenho aqui duas Nietzsche. Tenho essa Linducha aqui, que eu não sei quem é. Tenho aqui dois potinhos de McDougall ali. Tenho Lilacina 2, que eu já vi, né? Tenho aqui uma Ragiana, Rubrutictum vermelho. Tenho essa azul lindíssima aqui. Tenho aqui uma Morning Light. Tenho aqui uma Cubic Frost pequena, vou ter uma maior. Tenho essa lindona aqui, não sei se o sol vai deixar eu te mostrar. Olha os detalhes lindíssimos dessa planta, gente. Olha só. Tenho essa daqui, que é uma Echeveria Mexican Firecracker. Tenho uma maior também. Tenho essa aqui, que é muito diferente, quem gosta das diferentes. Maravilhosa. Tenho essa daqui, que é uma Multicaules. Essa Crassula Verde. Tenho aqui, eu acho que é a Paula. Essa outra, eu não sei o ID. Mais uma Multicaules aqui. Uma Paitente Frios. Aqui é uma Cubanita maravilhosa. Sedum Pacifilum. Uma Crassula vermelhinha, já fui daquele lado. Essa Crassulazinha aqui, linda, que cresce pra cima. Tenho aqui a Tumentosa Chocolate. Blue Aron. Tenho essa lindona aqui, daquela grande, que eu mostrei lá na ponta. Tenho essa daqui, que é uma Variegata. Como chama essa daqui, amor? Variegata? Albicans Variegata. Graças a Deus que ele gravou o nome. Tenho aqui Milky Way. Três vasinhos. Tenho aqui a... Vitor? Essa aqui é quem? Vitor... Humberto Vila. Humberto Vila. Tá ruim, gente? Tenho essa daqui, que é uma Shade Care. Essa daqui, acho que é uma Gastéria, se eu não tenho enganada. Essa daqui é uma Loi. Uma Crassula lindíssima, roxa. Eu tenho aqui um Cacto Amendoim. Sedum Bronze. Equador. Gente, olha esse Ripsalis. Olha o arraso desse Ripsalis, que eu vou vender pra vocês. Cheio de botões de flores. Os dois, nesse tamanho. Tenho aqui uma Titubans, Chaviana. Aqui eu tenho uma Iunanensis. Aqui eu tenho uma sessãozinha de Cactus, que eu não sei o nome. Aqui eu tenho uma... Deixa eu mostrar esse, que eu quase esqueço. Esse daqui é um colar bicudinho, tá? Pra quem gosta dos colares. Tenho aqui uma... Ai, meu Deus! Black Prince. Crassula variegata, lindíssima. Albicans, eu já falei. Aí aqui vem a sessão dos Cactus. Aqui tem uma Bromelia, Mini Bromelia. Cacto, Cacto, Cacto. Euphorbia variegata. Tenho um Ripsalis estressadíssimo. Uma Gastéria. Tenho dois Senécios verdes. Tenho uma Fantôme, Chaviana, Margarete Réping, Mini Jade, Gastéria, Laurence, que eu já foi. Aqui eu tenho a Portuguesa, Três Cabecinhas, Naviculares, Calanchoi. Acho que eu não... Ai, não sei o que é essa daqui. Calanchoi prolífera. É... Híbrida... Ou é a Equador? É Equador, marido? Equador. A híbrida é aquela dali. Tenho uma aqui no meio, que é a Ranaicada. Tenho aqui, é... Mini Espadinha. Tenho a Mortagei Crenata, Gastones Bonieri, Gastones, é... Estapélia roxa, Green Rose, é... Pink Butterfly, pequenininha. Tenho a Haworthia. Hum? Então, essa sessão aqui, o marido tá me lembrando que hoje eu vou ter pra vocês algumas plantas de R$10,00. É a partir de R$10,00. Eu vou ter uma quantidade aqui, ó. Então, você que deseja comprar aí plantinhas a partir de R$10,00, eu vou ter uma boa quantidadezinha aqui, tá bom? Vou ter essa daqui, Aloe, Vambrim, Mauna, Douglas Ruth, mais uma gorduchinha aqui, Ajá de Grande, é... Portulacária Afra, Mamilaria Vermelha, Cacto Melancia, Aloe, Estapélia Lendertise, vou ter aqui três vasinhos da Luciai, vermelhíssima. Marido tá fazendo a sombra ali, não tô conseguindo mostrar pra vocês. Pronto, melhorou. Tenho aqui uma híbrida da Mandala, tem essa linducha que eu não sei quem é. Tenho Mendozae, é... Sedum Rubrutictum Aurora, aqui é duas cabecinhas de Equador, Haworthia Coquicinia, é... Um vasinho cheio de fantômes, Cacto, Senesse, esse Senesse é lindíssimo, eu tenho na minha coleção, Pampa. E aqui, gente, já começa a seção mais pesada, que é a seção de colecionador, entendeu? Hoje eu trouxe essa lindona aqui, que é uma fanfare, olha só que planta linda. Iluminação não tá colaborando. Trouxe essa linducha aqui, que é uma Sierra, Sierra, olha que planta magnífica, gente, somente uma. Essas aqui, gente, que são valores elevados, no normal é só uma aqui de cada, tá? Acho que só a fanfare que eu tenho duas. É... Lovely Rose, Fantastic Fontaine, ela veio novamente, olha, Fantastic Fontaine, um sonho de planta, olha que cor, gente, olha, fica enorme, fica maravilhosa, não se enganem com o tamanho, que não é de acordo com o valor. Vamos lá. Ah, eu tenho aqui uma Texensis Rosea, identificações me passadas pelo produtor, tá, gente? Texensis Rosea, tá linda. Deixa eu virar pra ver se melhora a iluminação. Hum, acho que melhorou um pouco, vai dar pra ver mais a cor, porque elas estão coloridíssimas. Ah, Pink Chips, primeira vez aqui no nosso álbum, Pink Chips, olha, deixa eu dar a sombra. Olha que cor, gente, diferentíssima. Tenho essa falcária aqui, que o menino me falou que pode ser que ela crie verrugas quando mais velha, ele não me deu certeza. Tenho essa daqui, que é uma Olívia, realmente cor de oliva, maravilhosa. Também tenho uma, agraciando aí a minha coleção. Uma Diba. Essa lindona aqui também é a primeira vez que vem, olha. Essa daqui é uma Crassula Orbiculares, maravilhosa, primeira vez que ela tá aqui. Tenho uma Daphnis, a Daphnis eu já trouxe de outra vez, gostam muito da Daphnis. Tenho essa daqui que eu trouxe novamente também, que é a Winds of Change. Olha que cor, gente. Que cor e que nome, hein, linda? Fala amor, hein? Ó, Winds of Change. Tenho aqui uma Rubela Maior, que nem eu falei pra vocês. Tenho aqui uma Powder Blue. Tenho esse daqui que é um Sempervivo, diferente, Sempervivo. Primeira vez que eu trago um Sempervivo. Tenho essa daqui que é uma Baena. Olha só, gente, que planta linda. Baena. Tenho essa planta aqui enorme, olha. Que é uma riga de cor, magnífica essa riga. Tenho essa daqui que é uma Cubic Frost grande, que eu falei pra vocês. Vou ter essa aqui que é uma Dusting Rose. Trouxe mais uma vez. Trouxe essa daqui pela primeira vez. Olha o tamanho, gente. Que espetáculo de planta. Echeveria Mexican Fire Cracker. Maravilhosa. Maravilhosa. Trouxe aqui, gente, uma San Carlos. Maravilhosa. Essa aqui também veio pela primeira vez. Comprei uma pra mim, uma pra vocês. Tá vendo? Uma sobozinha. Olha só, gente. Essa daqui. Agavoide Lipstick. Espetáculo de planta. Espetáculo. Trouxe pela primeira vez uma Romeu. Da outra vez eu tinha trazido uma Romeu Rubin. Essa é a Romeu. Trouxe essa daqui, gente. Pensa numa planta maravilhosa, roseada, divina, que fica enorme. Eu vi ela no canal do Botânico. Apaixonante. A dele está enorme e linda. É uma Saint Germain. Linda. Só tenho essa, gente. Só tenho essa. E aqui, não menos importante, muito importante, uma enorme Dark Vader maravilhosa. Escândalo de planta. Você que sonha com uma Dark Vader, como eu, que ainda não tenho. É a hora. Só tenho essa Dark Vader aqui maravilhosa. Tá bom? E agora, espero não ter esquecido de nenhuma. Vou apresentar para vocês a planta do sorteio. Hoje são cinco. Hoje tem uma Híbrida Cinza, uma Equador, uma Pink Butterfly da minha coleção, uma Nite e uma Glauca. Tá bom? Cinco plantas para o sorteio. E quem comprar comigo, acima de R$ 150, vai estar participando desse sorteio. E pode estar levando juntamente com as suas plantas mais essas cinco plantas. Tá bom, gente? Peço vocês o joinha na divulgação desse vídeo aí para ajudar. E por favor, gente, venha no meu Zap somente se você for comprar, tá bom? É muita gente para atender. E o atendimento não é tão rápido, tá? Então, aguardo vocês no WhatsApp com seu nome e CEP. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.